Outra parede Você vê um portal com Mitra Pai, tá filmando? Eu tô filmando Tá escuro aí, pô Deixa eu botar um flash aqui Onde que bota a flash? Ó a luz, ó a luz Agora melhorou, hein? Gravando, hein? Foi? Ready, ready, ready? Cadê? Bota bem, vai vendo aqui Pegou a mesa, amor Ela tava até rolando o raço nega ali do lado Vem dizer Vai vendo, chega foto aí, filho É nóis É nóis Pô, pô, pô Pô, pô Pô, pô Pô, pô Pô, pô 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 Aí tava tudo bonitinho O Bruno tirou a outra velhinha daqui Bruna é sacana mesmo Tá vendo? Vem, vem Pastor aqui, olha Tá vendo? Só amigos íntimos nossos aqui É uma festinha assim Só com amigos próximos Tá vendo? Vamos que vamos Tá vendo? Aí outro amigo Tá vendo? Cadê a foto? Cadê a foto? Compartilhando com vocês Compartilhando com vocês O aniversário do Bruno Rapidinho, é um vídeo rápido pra vocês Deixa um like, deixa um comentário E até o próximo vídeo Vem, Namás, vem só Vem, vem Vem, vem, vem Vai cantar o parabéns agora, Bruno? Daqui a pouco Tá vendo? Daqui a pouco vai cantar o parabéns Ó, mais um pouquinho pra vocês Compartilhando o aniversário do Bruno Deixa aí muitos comentários pra ele 46 anos E muito obrigada a vocês que estão chegando aí 46 Dando os parabéns pro Bruno Muito obrigada E até o próximo vídeo Tchau